Nenê, nenê, até que eu passei, pesado postes em minha balança, tu estás pensando que Deus não viu a injustiça que te fizeram? Estás pensando com que Deus não contemplou a história? Estás pensando com que Deus não vai te fazer justiça? Eu tenho a palavra da parte de Deus para a tua vida, há uma ordem descendo do trono que eu tenho para justificar este negócio. Mas envergonhada e envergonhado não ficarás tu nessa história. Eu quero te dizer que o grandão da Galileia já tomou conhecimento dessa causa e eles tomem de nova balança e descem uma justificação do trono para a tua vida neste dia de hoje. Recebe!